Música 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 Caralho negros mano Que herói leproso Música 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 5 segundos permanecer Música Silêncio Música A bicicleta Música Música é gordo nesse mídia aí mano caralho deram bando pega um Magnus o Magnus pera aí pô é o Magnus ou Razer tu escolhe aí mano que tu não tem como eu de tibia contra tibia contra negra fazer você transado você vai ser estrompado 10 segundos permanentes escolhe seu herói escolhe seu herói phantom assassin eu vou falar que é de bobo de boa caralho essas podes lá que é foda para caralho e aí gordo agora não é para tu vacilar não viu porque naquele mídia lá que a gente perdeu ali porra o que não pega não pegaram o ex por porque precisava mudar o mid pô tibia é mid se o necrofos for mid o tibia iria se subir pode perder que ex comba muito e ele ia alterar o bebê que bebê dá trabalho vai ser foda vai ser foda se esse cara não atrapalha aí de tanquezão bolado ele ia contar com a gente que é bonito é o maior combo de todos você é o bora gordinho bora seta de vaca o 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 foi o 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